Facite plantar é um processo inflamatório ou degenerativo que afeta a face a plantar, também chamada de aponeurose plantar, uma membrana de tecido conjuntivo fibroso e pouco elástico, que recobre a musculatura da sola do pé, desde o osso calcânio, que garante o formato do calcanhar, até a base dos dedos dos pés. É importante não confundir a facite plantar com o esporão do calcânio. São duas patologias diferentes, embora possam ser desencadeadas por lesões muito semelhantes, microtraumatismos e inflamação crônica na região do calcanhar, nas proximidades da inserção do tendão de Aquiles. No caso específico do esporão, surgem depósitos de cálcio abaixo ou atrás desse osso. Eles formam saliências parecidas com ganchos que lembram as esporas dos pés dos galos. Esporões do calcânio podem provocar uma dor aguda, empontada, que piora com o movimento e melhora com o repouso. Geralmente, a facite plantar é um transtorno de bom prognóstico, mas a recuperação costuma ser bastante lenta.